Mais um vídeo aqui no nosso canal Jardim do Pastor Ovelha Hoje eu vou mostrar pra você Dando um banho aqui no carnê da raça Dorb Pra tu esquiar Já vai deixando aquele joinha aí Pra nós estar fortalecendo o nosso trabalho E trazer mais conteúdo novo pra você Se você for novo no canal Se inscreva, ativa o sininho de notificações Pra você não estar perdendo o próximo vídeo Então pessoal, os materiais que eu uso pra dar banho É o shampoo de sabão de coco De uma escova dessa aqui É coisa simples, né? E aí E vou falar pra você o passo a passo Como você pode tosquear o seu animal da raça Dorb Então em primeiro lugar Você tem que dar um banho Esperar enxugar Para tosquear Porque se você dar o banho E tosquear ele com o carneiro molhado Você pode estar cegando a sua tosqueadeira O pente da sua tosqueadeira Então E se você tem mesmo Você tosquear o reprodutor sujo Sem dar o banho Você vai cegar o pente da sua tosqueadeira A mesma coisa Então o ideal é O primeiro passo é É você dar o banho Tirar toda a sujeira do reprodutor Deixar no sol pra ele enxugar Depois você vai lá e tosquear Aí ele vai estar todo limpinho E enxutinho aí pra tosquear Você não vai ter problema na sua tosqueadeira aí Então pessoal, hoje eu só vou mostrar pra você Dando o banho no animal Pra com a de enxugar pra mim tosquear Então pra você não perder esse próximo vídeo Já vai se inscrevendo aí E deixa o joinha Pra nós estar trazendo mais conteúdo novo pra você Eu vou começar a dar o banho nele aqui agora Eu vou começar a dar o banho nele aqui Na verdade é que ele tava molhado Daí eu tô Jogando mais um alguém Pra passar o shampoo aqui Jogando mais um al espírito Já vai ficar aqui Eu vou começar a dar o banho Jogando mais um alcance A maioria dos tojos Mas eles não se pediu Depois de ir ao chão Hoje uma cheia O fogo me diz como. Vamos lá. 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 Então, agora eu vou esperar enxugar para tosquear esse reprodutor, para ele ficar com pelo bem baixinho. Então, o ideal pessoal, para você tosquear o reprodutor é no tempo do verão, porque no tempo do frio a lã protege eles, né? Então, é ideal você tosquear mais no tempo do verão. Então, pessoal, quando eu for tosquear esse reprodutor, eu vou estar gravando um vídeo aí e estar postando no nosso canal. Então, até o próximo, tamo junto.